E agora em primeira mão, um momento do especial do conjunto Blitz, que vai ao ar sexta-feira que vem às 21h30, depois da novela Partido Alto. E agora em segunda mão, um momento do especial do conjunto Blitz, que vai ao ar sexta-feira que vem às 21h30, depois da novela Partido Alto. E agora em segunda mão, um momento do conjunto Blitz, que vai ao ar sexta-feira que vem às 21h30, depois da novela Partido Alto. E agora em segunda mão, um momento do especial Blitz, que vai ao ar sexta-feira que vem às 21h30. A direção do especial é de Maurício Tavares, supervisão de Aloysio Legenda. Uma aventura musical bem-humorada e reverente. O especial do conjunto Blitz. Não quero brincar, vendo o mundo acabar pela TV. Blitz, que vai ao ar sexta-feira que vem às 21h30. Obrigado por assistir!